Como saber se você está com imunidade baixa? Hoje o vídeo é falando sobre isso, alguns sintomas de imunidade baixa e o que você pode fazer para estar melhorando isso. Eu sou a Renata e sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. E como é que vocês estão? Espero que todos estejam super bem com a graça de Deus. Lembrando, se você gostar do vídeo, você deixa o seu like, comente, dê a sua opinião. Que todo final do vídeo eu leia os comentários aqui e se inscreva se não é inscrito aqui no Artrite Rheumatoide Muita Lenda Juntas. A nossa imunidade baixa pode ser percebida quando o nosso organismo dá alguns sinais indicando que as defesas dele estão baixas e que o nosso sistema imunológico não está sendo capaz de combater esses agentes infecciosos como é os vírus e as bactérias. O que pode fazer com que a pessoa fique doente com mais frequência ele apresente alguns sintomas como febre, infecções recorrentes, calafrio. O nosso sistema imunológico corresponde a um conjunto de órgãos, tecidos e células que agem em conjunto com o objetivo de combater esses agentes invasores e assim evitar desenvolver doenças. Quando a defesa do organismo está baixa, pode surgir alguns sinais e sintomas que é infecções recorrentes como amigdalite ou herpes, doenças simples mas que demoram a passar ou que agravam facilmente como gripe, febre frequente e calafrios, olhos frequentemente secos, cansaço excessivo, náuseas e vômitos, diarreia por mais de duas semanas, manchas vermelhas ou brancas na pele e até mesmo aquela queda acentuada de cabelo. Por isso, quando você perceber qualquer um desses sintomas, tem que tomar as medidas que ajudem a fortalecer a imunidade, como ter uma alimentação saudável, ver já alguns alimentos que são capazes de fortalecer e estimular as células de defesa do nosso corpo. A diminuição da atividade do sistema imunológico, ele pode acontecer devido a diversas situações, incluindo situações de estresse, de ansiedade, além de algumas doenças crônicas, como o lúpus, o câncer, diabetes, HIV, também pode diminuir a atividade do sistema imune e favorecer o aparecimento de outras doenças. O uso também de medicamentos imunossupressores, corticoides ou antibióticos também são capazes de enfraquecer o nosso sistema imunológico. E é muito importante comunicar ao seu médico os sintomas que há presente para que ele possa indicar a suspensão ou troca desse medicamento para evitar o comprometimento do seu funcionamento, das suas células de defesa do organismo. Além dessas doenças, fatores imunológicos e uso de medicamentos, o funcionamento do sistema de defesa do corpo pode ser comprometido devido a hábitos de vidas, como falta de atividade física, alcoolismo, tabagismo e alimentação pouco saudável também. Para melhorar a imunidade, é importante que a pessoa mude também os hábitos de vida, incluindo atividade física no dia a dia e melhorando os hábitos alimentares, dando preferentes para o alimento que vai estimular o funcionamento do sistema imune, como é o caso da castanha, do pará, do peixe, da cenoura e do espinafre. Além disso, nos casos dos sintomas de imunidade baixa serem muito frequentes ou no caso da pessoa ter doenças ou fatores de risco que acabem enfraquecendo o seu sistema de defesa do organismo, é importante ir no médico para que ele possa indicar um tratamento da causa dessa diminuição do organismo e da atividade do sistema imunológico. Além de ser recomendada a realização dos exames de sangue para que seja possível avaliar essas células de defesa. Em alguns casos, o médico também pode indicar outros de remédios caseiros, que ajudam muito a fortalecer e fazer um tratamento para essa imunidade baixa também. Então, sempre tem que pôr em prática o que eu falei, procurar ter uma alimentação saudável, evitar alimentos muito industrializados, frituras, procurar praticar atividade física. Se você vê que está muito intenso, tem que ir no médico. É importante, gente, não deixe para depois, não, porque a saúde da gente é em primeiro lugar, tá bom? Espero muito que tenha gostado do vídeo, dê sua opinião aí, como está aí a sua, como que está a sua imunidade. Comenta aqui embaixo, vamos tratar da imunidade. E se você está comentando nos vídeos, pode ter certeza que eu vou ler, tá bom? No vídeo, exame VHS, como sempre, meu amigo Nilmar Martins está aqui, boa tarde, boa tarde, sempre dando aquela força, obrigada Nilmar pelo carinho. A Lena Dalvi Dornas também falou, boa tarde, boa tarde, Lena. Minha querida Ziza, boa noite Renata, como você está? Melhorou um pouquinho? Um abraço, fica com Deus. Melhorei, Ziza, graças a Deus. Consigo levantar da cama sem chorar. Isso que é mais importante, né Ziza? Levantar da cama sem chorar. Um beijo para você, Ziza, fica com Deus. A Ziza está lá no grupo do WhatsApp, vão lá participar no grupo do WhatsApp, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá? No vídeo, Arcoxia, a Marinette Oliveira falou, eu sei, eu tomo. Um abraço para você, Marinette. Vamos ver outro aqui. Então, sempre é bom vocês estarem comentando bastante, tá gente? No vídeo, desmame do corticoide, Edir dos Santos falou, muito bom o seu comentário. Um abraço, obrigada. A Cristina Lacaster falou, eu tive que fazer um desmame muito lento, foram meses. Já tem oito meses que parei, mesmo sendo um desmame lento, eu ainda sinto efeito da falta do corticoide. Lembrando que eu tomei por vários anos, eu já estou fazendo o meu desmame também. Cristina, beijo para você, não é fácil não. Eu também tomo há anos, 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 anos e está difícil, mas estou controlando. Obrigada, que Deus abençoe você poderosamente. A todos nós, Cristina, fica com Deus. Obrigada pelo carinho. E é isso, gente. Espero vocês no próximo vídeo. Vão lá participar das redes sociais do Artrite, está tudo aqui embaixo na descrição do vídeo, tá bom? Um beijo no coração, fiquem todos com Deus. E até o próximo Artrite Rematóide e Muita Lenda Juntas. Tchau, tchau, gente.